Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal do YouTube, Anatomia com o Professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é uma videoaula prática sobre os músculos da cabeça, tudo bem? Então nesta videoaula prática eu vou mostrar para vocês os músculos da cabeça faciais, né? E também os músculos da mastigação, envolvendo aí o temporal, o masseter e depois os dois pterigoides também, tá certo? Lembrando que os músculos de gássio, que também auxilia aí na abertura da mandíbula no processo da mastigação, como também o genioide, milioide, né? Esses vão ser trabalhados nos músculos do pescoço, tudo bem? Bom pessoal, então começando aqui, né? Quando a gente analisa então a cabeça, né? A gente consegue observar então que nós temos músculos faciais e músculos da mastigação, tá ok? Os músculos faciais, né? Eu não vou trabalhar aqui a questão de origem, inserção desses músculos aqui, tá? Mas só eu vou trabalhar o que? A localização e a ação desses músculos para vocês entenderem, tá certo? Então aqui nós temos uma M cabeça, tá? Então só metade de uma cabeça. E aqui nós conseguimos observar primeiramente quem? Esse músculo aqui, tá? Esse músculo mais superior aqui, que está no osso frontal, que é chamado de músculo frontal, tudo bem? Esse músculo frontal, ele tem então aí uma função, né? De irrugar a testa, né? Então ele vai puxar a pele da fronte para cima. Ele puxa a pele da fronte para cima. Por quê? Esse músculo frontal, ele também é denominado de ocipito frontal. Porque o que que acontece? Nós temos esse músculo aqui na parte anterior, que é o frontal, E nós temos um músculo aqui na parte posterior, que é o ocipital. E superiormente, né? Superiormente, nós vamos ter aqui, ó, uma aponeurose, né? Chamada galha aponeurótica. E essa galha aponeurótica é o que une, posteriormente, o músculo frontal com o músculo, ou seja, o ocipital com o frontal, né? Então por isso que ele é chamado de ocipito frontal, porque eles acabam aí formando como se fosse um único músculo somente, tá? Então esse músculo aqui, como ele está preso, né? Na pele e também vai estar preso aqui na galha aponeurótica, quando esse músculo se contrair, ele vai puxar a pele da fronte para cima, né? É o que a gente chama aí de irrugar a pele, tá? A testa, ok? O que que acontece? Ao redor aqui do olho, ó, nós vamos ter esse músculo arredondado aqui, ó, tá? Esse músculo arredondado aqui, ó, Esse músculo arredondado aqui é o músculo orbicular do olho, tá certo? Músculo orbicular do olho. E esse músculo orbicular do olho, ele tem a função, então, de fechar as pálpebras, né? E além de fechar as pálpebras, ele vai comprimir as pálpebras em direção ao olho, tá? Então esse músculo aqui fecha as pálpebras, tudo bem? Depois nós vamos ter um músculo aqui, né, em cima do dorso, do nariz, chamado músculo nasal. Esse músculo nasal, ele é um músculo par, né? Então existe o nasal direito e esquerdo, e que vai se prender aqui, ó, nessa aba do nariz aqui, ó, chamada asa do nariz, tudo bem? E o que que vai acontecer? O músculo nasal, né, quando ele se contrai, ele puxa, né, essa aba do nariz pra cima, e, consequentemente, ele aumenta essa abertura do nariz aqui, chamada de narina, tá certo? Então o músculo nasal, tá? Ele vai elevar aí, né, a narina, tá certo? Ele vai dilatar a narina, né, vai elevar, então, aqui a asa do nariz, tá certo? Um pouquinho mais lateral a ele, nós vamos ter esse músculo aqui, ó, tá? Um pouquinho mais lateral a ele, nós vamos ter esse músculo aqui, ó. Esse músculo, ele é chamado de levantador do lábio superior e asa do nariz, tá? Por quê? Esse músculo, ele tá preso tanto aqui na asa do nariz, quanto ele continua descendo pra se prender aqui no lábio superior, tá? Então, o músculo levantador do lábio superior e da asa do nariz. Automaticamente, esse músculo vai fazer o mesmo movimento que o nome dele diz. Ele vai levantar o lábio superior e também a asa do nariz, dilatando, então, a narina, né, auxiliando aí no processo da respiração. Um pouquinho mais na lateral, ó, nós vamos ter esse músculo aqui, ó, tá? Esse músculo aqui, ó. Esse músculo aqui é chamado de levantador do lábio superior, somente, tá? Levantador do lábio superior, ó. Então, é esse musculozinho aqui, ó, ok? Esse músculo levantador do lábio superior vai fazer o que o próprio nome dele já tá dizendo. Vou tentar aqui mostrar um pouquinho melhor pra vocês aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos o levantador do lábio superior e a asa do nariz e um pouquinho mais aqui na lateral, ó, tá vendo que existe uma divisão aqui, ó? Então, esse pedacinho de músculo aqui, ó, somente esse pedacinho de músculo aqui tá vindo aqui do lábio superior, ó, tá? Então, é levantador do lábio superior. Vai elevar o lábio superior, levanta o lábio superior. Aqui nós temos o osso zigomático e aqui nós vamos ter dois músculos, ó. Nós vamos ter esse músculo aqui, ó, tá? Esse músculo aqui e esse outro musculozinho aqui, ó. Tá certo? Ó, então, são dois músculos aqui, ó, ok? Separados aqui, ó, no meio, tá? Então, esse músculo aqui é chamado de zigomático menor e esse mais inferior aqui é chamado de zigomático maior, ó. Zigomático maior e esse aqui de cima, ó. Ó, esse aqui é chamado zigomático menor, tá certo? É, esses dois músculos zigomáticos aqui, eles vão estar relacionados com o ângulo da boca, porque eles vão se prender aqui, ó, no ângulo da boca, tá? Então, vamos lá. O zigomático maior, tá, ó, zigomático maior. Ele vem especificamente aqui no ângulo da boca, ó, tá, ó, ângulo da boca aqui, ó, tá? Então, o zigomático maior, ele vai fazer o quê? Ele vai levantar, né, o ângulo da boca. Então, ele vai levantar o ângulo da boca lateralmente, ó. Ele vai puxar o ângulo da boca, né, lateralmente e um pouco mais pra cima. Então, aqui é o zigomático maior. O zigomático menor, ele tá preso mais aqui a nível de lábio superior, ó, tá, ó. Ele tá preso mais aqui a nível de lábio superior. Então, o zigomático menor, ele vai levantar o lábio superior, ok, ó. Então, zigomático menor levanta o lábio superior. Zigomático maior levanta, né, superiormente e lateralmente aqui o ângulo da boca. Tudo bem? É, rodeando aqui, né, os lábios, ó, rodeando os lábios aqui, nós vamos ter o orbicular da boca, tá? Orbicular da boca, ok? Esse músculo orbicular da boca, ele vai fazer o quê? Ele vai comprimir os lábios contra os dentes. E, automaticamente, ele vai fechar os lábios, tá? Então, ele fecha os lábios. Só que, além disso, ele vai fazer o quê? Quando ele continuar se contraindo, ele vai puxar os lábios pra frente, ó, tá? Ele vai puxar os lábios pra frente. Isso é chamado de protração dos lábios. Ou o famoso biquinho aí, né, que muita gente faz o biquinho aí pra dar selinho, pra dar beijinho, tá certo? Então, aqui o músculo orbicular da boca, né, rodeando aqui, né, ó, rodeando aqui todos os lábios, né? Então, vai fazer o quê? Ele vai fechar os lábios e também vai fazer uma protrusão, né, dos lábios. Ou seja, levar isso pra frente, fazer o biquinho, tá certo? Aqui, ó, vamos ver se vocês vão conseguir entender aqui, ó. Existe um músculo aqui, ó, que sai do ângulo da boca e desce até aqui o mento, né? O mento e o corpo da mandíbula. Esse músculo aqui, ó, tá? Esse músculo aqui, ó, é chamado de depressor do ângulo da boca. Tá? Depressor do ângulo da boca, ó. Esse músculo aqui, ó. Depressor do ângulo da boca. O próprio nome dele já diz o que ele vai fazer, né? Depressor do ângulo da boca, né, ele vai fazer o quê? Ele vai abaixar o ângulo da boca, tá, ó, abaixa o ângulo da boca. Um pouco mais aqui, ó, tá? Bem embaixo do lábio inferior, nós vamos ter um músculo chamado depressor do lábio inferior. Então, aqui nós temos, ó, esse aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, depressor do ângulo da boca e mais aqui embaixo do lábio inferior, nós vamos ter o depressor do lábio inferior, que vai fazer o quê? Abaixa o lábio inferior, ok? Ó, abaixa o lábio inferior. Tudo bem? Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui agora, ó, nós temos aqui o depressor do ângulo da boca, né, nós vamos ter aqui esse músculo aqui, ó, músculo masseter e nós vamos ter esse músculo aqui, ó, tá? Esse músculo mais interno aqui, ele é chamado bucinador, tá? Esse músculo é o que forma a parede lateral da boca aí, ó, tá? Músculo bucinador, tá ok? Esse músculo bucinador aqui, ó, além dele formar, né, a parede lateral da boca, lembrando que ele fica entre o depressor do ângulo da boca e entra aqui o músculo masseter, tá, ó? Então, esse aqui é o músculo bucinador. O que o músculo bucinador vai fazer? Ele vai distender a bochecha e comprimir a bochecha de encontro aos dentes, tá? E automaticamente ele vai retrair o ângulo da boca. Ele vai puxar o ângulo da boca um pouco mais pra trás, tá certo? Então, o músculo bucinador, ele vai fazer o que? Distende a bochecha, né, comprimindo ela de encontro aos dentes, tá? E retrai o ângulo da boca. Tá certo, pessoal? Então, nessa cabeça aqui, o que a gente consegue observar é isso aí, tá? São esses músculos aqui, faciais, tá certo? Nós temos aqui, ainda mais, né, o corrugador do supercílio, nós temos aqui o prócero, né, o corrugador do supercílio, ele vai ficar abaixo aqui do orbicular do olho, o prócero, né, ele vai ficar bem aqui pegando o osso nasal, bem aqui a parte mais central, ó. Aqui dá pra ver aqui, ó, músculo prócero, tá vendo? Aqui nós temos o músculo nasal e aqui nós temos o prócero e aqui em cima, né, ó, nós temos quem? Um pedacinho que foi tirado aqui do músculo frontal. Então, se eu rebater aqui o músculo frontal, eu enxergo aqui o músculo prócero, tá? Esse músculo prócero aqui também puxa a pele da glabela pra baixo, né? Enquanto o frontal puxa a pele da testa pra cima, esse prócero puxa aqui pra baixo a da glabela, tá? É, o corrugador do supercílio não dá pra gente ver aqui, né, não vai dar pra gente ver, mas o corrugador do supercílio puxa o supercílio pro meio, né, medialmente, então ele vai puxar os supercílios aqui pro meio, ok? O mentoniano também não dá pra gente visualizar aqui, ele ficaria bem aqui no meio, tá? E também tem o músculo risório que também nessa dissecção aqui não dá pra gente observar, tá ok? Mas o músculo risório ele vai ficar embaixo aqui dos músculos zigomáticos, tá? Ele vai se prender na pele da bochecha e na faça do maceter, se prende depois aqui no ângulo da boca, então ele vai se prender bem aqui na parte de baixo dos zigomáticos aqui, e esse risório ele faz o que? Ele vai retrair o ângulo da boca posteriormente, né? Então é o músculo do sorriso aí, tá? Então esses três músculos aí, infelizmente não dá pra gente visualizar aqui numa dissecção um pouco mais apurada, tá certo? Agora, pessoal, a gente vai começar a analisar o que? Nós vamos analisar os músculos da mastigação, tá? Os músculos da mastigação. O que que acontece? Músculos da mastigação, nós temos quatro músculos de cada lado que estão pertencentes aí, né? Na cabeça. Depois nós temos outros, né? Como eu já falei pra vocês, o digásco, milióide, genióide, enfim. Mas aqui na cabeça, o que que a gente consegue observar? Então nós temos esse primeiro músculo aqui, ó, tá? Que é chamado músculo masseter, tudo bem? Músculo masseter. E depois nós vamos ter esse outro aqui, ó, que é o músculo temporal, tá vendo? Todo esse aqui é o músculo temporal, que se prende aqui na linha temporal, né? Superior. Vai descer as suas fibras e vai se prender lá no processo coronóide da mandíbula, tá certo? Isso aqui que nós estamos observando sobre o músculo masseter, ó, essa pelezinha branca aqui, ó, tá? É chamada fáscia temporal, ok? Então nós temos primeiramente aqui a fáscia temporal revestindo todo o músculo temporal. E depois que a gente retira a fáscia temporal, aí sim a gente vai conseguir observar aqui, ó, o músculo temporal. Tá certo? Aí aqui agora a gente consegue observar aqui, ó, todo o músculo temporal aqui, ó, tá certo? E aí o músculo temporal vai passar aqui por dentro, né, do arco zigomático, pela fossa temporal, pra se prender então no processo coronóide da mandíbula, tá ok? Então, músculo temporal, né, lembrando que nós temos aqui o músculo temporal e revestido antes de tudo isso, né, pela fáscia temporal. Músculo temporal, né, existe aí uma videoaula minha, né, lá no canal do YouTube que eu falo sobre os músculos da cabeça, é uma aula mais teórica, através de slides, e lá mostrando certinho, então, a sua origem, sua inserção, tá? Mas aqui nós vamos trabalhar o que? É só a localização do músculo e a sua função. Então, o músculo temporal, ele é um músculo que ele vai ser formado aqui, ó, tanto por fibras mais posteriores, fibras mais mediais e aqui fibras mais anteriores. As fibras anteriores do músculo temporal fazem o que? Fazem uma elevação da mandíbula, ou seja, fecha a mandíbula, além de puxar a mandíbula pra frente, que é chamado de protrusão, tá? Então, os feixes anteriores do músculo temporal fazem uma elevação e uma protrusão da mandíbula. Já os feixes médio e feixe mais posteriores aqui, ó, eles vão fazer o que? Eles vão fazer uma elevação da mandíbula e também vão fazer uma protrusão, uma retrusão da mandíbula, tá? Retrusão, ou seja, vão puxar a mandíbula para trás, ok? Depois do músculo temporal, nós vamos ter aqui o músculo masseter. Deixa eu tentar colocar aqui sobre a bandeja aqui pra ver se fica um pouco melhor pra vocês visualizarem, ó. Então, aqui nós temos o músculo masseter, ó, o temporal, né? E aqui nós vamos ter o músculo masseter aqui, ó, o músculo masseter. O que que acontece lá na minha vídeo, na minha vídeo aula de músculos da cabeça teórica, eu falo, né, pra vocês que o músculo masseter, ele vai ter tanto uma parte superficial quanto uma parte profunda, ó, tá vendo? Se eu rebater um pouquinho, ó, a parte profunda dele aqui, ó, tá, ó, a parte mais profunda dele aqui, certo? Então, ele vai ter uma parte superficial e uma parte mais profunda aqui. O músculo masseter, ele vai estar se originando aonde, ó, ele vai se originar. Então, a parte superficial se origina na borda inferior do osso zigomático, né? Até aqui a estrutura zigomático temporal, ok? E a parte profunda vai ter sua origem na borda inferior do osso zigomático e até a metade aqui do arco zigomático. Todo músculo vai descer e vai se prender aonde? Aqui, ó, aqui no ângulo da mandíbula, tá? Lateralmente, né? Bem na lateral aí do músculo, do ângulo da mandíbula, certo? E aí, o que que vai acontecer? Como ele se prende, né? Então, aqui no osso zigomático e também no arco zigomático e no ângulo da mandíbula, observa a direção das fibras desse músculo. A maior parte dele tá vindo da frente pra trás, ó, tá? Em sentido oblíquo, ok? O que que vai acontecer? Esse músculo, além de fechar a mandíbula, tá? Porque praticamente todos esses músculos aqui, né? O músculo temporal, músculo maceta, eles elevam a mandíbula, ou seja, fecham a mandíbula, tá? Só que o que que acontece? A maior parte do músculo temporal puxa a mandíbula pra trás, ó, porque olha a direção das fibras, né? Olha a direção das fibras. De trás pra frente, então vai puxar a mandíbula pra trás. O músculo maceta é não. O músculo maceta tá de frente pra trás, ó. Então, como ele tá preso aqui no ângulo da mandíbula, ele vai puxar a mandíbula, ó, ele vai puxar a mandíbula pra frente. Então, o músculo maceta vai fazer o quê? Eleva a mandíbula e protrai a mandíbula, ou seja, leva a mandíbula para frente, tá certo? Leva a mandíbula para frente, ok? Então, o músculo maceta vai ter essa função de elevação e protrusão da mandíbula, ou seja, levar a mandíbula para frente, tá ok? Então, aqui eu falei, né, mais assim, da parte superficial. E a parte profunda? A parte profunda também vai fazer uma elevação da mandíbula, ele também vai fechar a mandíbula. Só que a parte profunda, ele vai participar ali na manutenção da oclusão forçada por longos períodos. Então, por exemplo, eu preciso manter a minha mandíbula fechada por muito tempo, por mais tempo. Então, aí eu vou trabalhar mais a parte profunda do músculo maceta. Ah não, mas eu preciso fechar e fazer os movimentos de mastigação. Eu vou utilizar tanto a parte profunda e também a parte superficial, certo? Então, a parte superficial é que faz a função de elevar e protrair, ou seja, levar para frente. A parte profunda está relacionada mais com a oclusão forçada por longos períodos, tudo bem? Além do músculo temporal e além do músculo maceter, ainda aqui na cabeça, nós vamos ter dois outros músculos, tá? Dois outros músculos, deixa eu ver se eu tenho uma outra cabeça que dá para visualizar melhor. Eu tenho dois outros músculos que são chamados de pterigoides, tá? Então, aí eu vou ter o pterigoide medial e o pterigoide lateral. O pterigoide medial, deixa eu ver essa cabeça aqui, acho que dá para ver um pouquinho melhor. Então, essa cabeça aqui, pessoal, eu estou olhando ela por dentro, ó, tá? Num corte mediano, ok, ó. Aqui eu estou vendo o pálato, né, ó, o pálato ósseo, ok? Pálato mole e aqui eu tenho lá, eu tenho dois processos pterigoides aqui dentro, tá? Processo pterigoide lateral, processo pterigoide medial e no meio eu tenho uma fossa que é chamada fossa pterigoide, tá? Esse músculo que a gente está vendo aqui, ó, vejam que ele é um músculo bem largo, tá? E na posição anatômica, veja que ele está mais verticalizado. Ele sai daqui do osso esfenóide e desce para se prender na face interna do ângulo da mandíbula, ok? Na face interna do ângulo da mandíbula, ok? O que que vai acontecer? Esse músculo aqui, então, ele é mais verticalizado, ele é um pouco mais largo, Tem a sua origem na fossa pterigoide e inserção na face interna do ângulo da mandíbula, tudo bem? E esse músculo, ele vai ter que funções, tá? Aqui, só lembrando que acidente ósseo, tuberosidade pterigoide, né? Na parte interna aqui do ângulo da mandíbula. Esse músculo aqui, ele vai ter uma função de elevar a mandíbula, ou seja, fechar a mandíbula, Só que como a direção, olha como está a direção do músculo, de frente para trás. Então, esse músculo aqui, ele vai, além de fechar a mandíbula, além de elevar a mandíbula, Ele vai puxar a mandíbula para frente. O mesmo movimento, olha só, o mesmo movimento que o masseter faz, tá? Então, o pterigoide medial, ele vai fazer o mesmo movimento que o masseter. Eleva e protrai a mandíbula, tudo bem? Lembrando que eu estou observando aqui numa vista interna. Vou tirar aqui a bandeja para vocês visualizarem, olha. Numa vista interna, tá? Então, aqui o pterigoide medial. Se eu observar nessa cabeça aqui, olha, nessa cabeça, eu também consigo observar o pterigoide medial aqui, olha. Olha, o pterigoide medial aqui, olha. Certo? Agora eu enxergo esse outro músculo aqui, olha. Tá? Esse outro músculo sai daqui, olha, do processo pterigoide lateral. E vai para onde? Ele vai lá para a cabeça da mandíbula. Numa parte anterior da cabeça da mandíbula, chamada fóvia pterigoide. Aqui não dá para ver, né? Porque aqui eu só vejo, aqui eu só vejo a cabeça da mandíbula aqui, olha. Da articulação da ATM aqui, olha. Aqui eu vejo um pedacinho aqui, olha. Um pedacinho do disco, né? Vamos ver se dá para vocês visualizarem bem, olha. Aqui é um pedacinho do disco articular lá da ATM, olha. Tá vendo? Aqui é o disco articular, ok? Disco articular, cabeça da mandíbula. Então, esse músculo está vindo se prender aqui na parte anterior da cabeça da mandíbula. Só que eu não estou vendo, eu não consigo visualizar. Porque aqui, olha, eu não consigo ver a cabeça da mandíbula lá dentro. Mas é esse músculo aqui, olha. Esse músculo aqui, olha. Eu tenho um músculo verticalizado e tenho um músculo que ele é mais horizontalizado. Então, esse músculo pequeno aqui, olha, é o pterigoide lateral. Então, o pterigoide lateral, olha, pterigoide lateral, né? Ele está preso lá no processo pterigoide lateral e vai se prender numa pequena fóvea anterior e mais medial, né? Da cabeça da mandíbula, chamada de fóvea pterigoide. Esse músculo pterigoide lateral, ele vai ter uma função de... A função mais evidente aí, né, do pterigoide lateral é realizar movimentos de lateralidade. Então, é esse músculo que faz com que a mandíbula se movimente para a direita e para a esquerda, né? Então, movimentos lateralizados, além de puxar a mandíbula para frente. Isso é chamado de protrusão, ok? Então, o pterigoide lateral, ok? Ele vai ter a função aí de protrusão da mandíbula. Lembrando que a protrusão da mandíbula ocorre muito mais quando os dois pterigoides laterais se contraem. Então, quando os dois pterigoides laterais se contraem, ele vai fazer a protrusão. Agora, quando um somente se contrai, né, aí ele age um pouco mais ali no deslocamento para o lado oposto. Então, se o direito se contrai, puxa a mandíbula lateralmente para a esquerda. Se é o esquerdo, vai puxar a mandíbula lateralmente para a direita, tá certo? E lembrando que, né, depois a gente vai trabalhar isso na próxima videoaula prática, mas na minha videoaula de músculo de cabeça, de músculo de pescoço e também de ATM, né, relacionado aí a parte 2 da ATM, que é movimentos da mandíbula, eu falo que o músculo pterigoide junto com o músculo digástrico, milioide, genioide, auxiliam na abertura da mandíbula, tá? Então, lá na minha videoaula teórica sobre os músculos pterigoide e depois a parte de músculo de pescoço, que é o digástico, e também na parte 2 de ATM, que tá lá na playlist tanto de odontologia quanto de sistema articular, eu comento como que ocorre a abertura da mandíbula, né? Então, primeiro vai ocorrer um movimento de rotação feito pelo músculo digástico e depois esse músculo pterigoide lateral vai completar aí o movimento, né? Fazendo uma translação com rotação para terminar a abertura da mandíbula, ó. Então, vejam que esse músculo aqui, ó, é o pterigoide lateral. Então, aqui dá pra gente ver bem legal, ó, aqui, ó, o pterigoide medial e depois o pterigoide lateral, tudo bem? Bom, pessoal, então essa videoaula, ela foi uma videoaula mais prática para tentar aí vocês conseguirem ver e entender a localização desses músculos a nível da cabeça, tanto, né, os músculos faciais que a gente trabalhou aqui, quanto os músculos da mastigação envolvendo temporal, masseter, pterigoide medial e pterigoide lateral. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa videoaula, né? Tenham aproveitado aí. Desejo a todos ótimos estudos e não deixem de se inscrever no meu canal do YouTube, ativar o sininho de notificação para receber novidades de novos vídeos e deixem seus comentários aí na descrição dos vídeos, que eu estarei respondendo a todos aí, assim que possível. Então, desejo a todos ótimo abraço, grandes estudos, ótimos estudos aí e nos vemos até a próxima videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão. Abraço, bons estudos e valeu! Abraço, bons estudos e valeu!